Você viu só que amor Nunca vi coisa assim E passou nem parou Mas olhou só pra mim Se voltar, vou atrás Vou pedir, vou falar Vou dizer que o amor Foi feitinho pra dar Olha É como o verão Quente coração Salta de repente Para ver a menina Que vem Sabe o que é dor Do amor Sabe o que é dor Do amor Coração Escuta a tarde Sabe a cantador Sabe a cantador Sabe a cantador Vem, morena Vem, morena Vem, morena Vem, samba Vem, morena Vem, que o samba está a lhe esperar Pois se você não vai ver samba Muito triste eu vou ficar Vem para o samba, morena Não seja assim tão má Pra você não vai ver samba Vem, vamos no final Vem, vamos no final Você não vai ver